Como vai, turma? Bem-vindos todos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 1, disciplina obrigatória oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu, como vocês conhecem, sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Esta é a nossa trigésima videoaula, com a finalização da apresentação do estudo da obra O Capital, a obra máxima de Karl Marx. Como sempre, em algum momento da videoaula indicaria uma questão que deve ser respondida no prazo de uma semana. Vimos, na última videoaula, que Marx desenvolve uma fórmula em que, dada a taxa de exploração e dada a composição orgânica do capital, a taxa de lucro com o tempo tende a diminuir exatamente porque os limites para aumentar a taxa de exploração são dados e, ao mesmo tempo, Marx acreditava que o processo de acumulação de capital era acompanhado pelo aumento da composição orgânica do capital, ou seja, pelo emprego de mais máquinas, equipamentos, meios de produção em geral. Então, essa tendência poderia ser prolongada, poderia ser, digamos, contida no curto e médio prazo, pelo desempenho da taxa de exploração. Isso nós vimos. E vimos também, vamos ver, vejamos agora, que a taxa de lucro pode ser sustentada por um outro meio, que é o barateamento do capital constante. Significa que, mesmo que aumente o capital constante em relação ao capital variável, pelo maior emprego de máquinas e equipamentos, pode ser que o valor do capital constante, quando se olha a relação C sobre V em termos de valor, ou até o custo do capital constante em relação ao capital variável, caia com o tempo. É o fenômeno do barateamento do capital constante, que pode combater o efeito do aumento da composição técnica do capital, ou seja, o maior emprego de máquinas, equipamentos, etc., menor emprego de ordem, pode combater essa tendência atuando nos valores, conseguindo estabilizar a composição orgânica do capital, mesmo que haja, que ocorram variações na composição técnica. Um outro expediente que vamos apresentar agora é o comércio exterior. O comércio exterior e toda a teoria do imperialismo, essa tendência do capitalismo de explorar novos mercados e novas mão de obra, isso contribuiria para o barateamento da mão de obra, sustentando a taxa de exploração, fazendo, inclusive, com que ela aumente, compensando o aumento da composição orgânica do capital. Muito bem, essa é uma tendência do capitalismo, não apenas para sustentar a taxa de lucro. O capitalismo, de fato, necessita de um mercado, sempre em expansão, como uma estratégia para elevar as taxas de mais-valia e sustentar as taxas de lucro. A possibilidade de explorar trabalhadores do mundo inteiro faz com que o capital variável caia pela queda de salários e se eleve o coeficiente S sobre V, ou seja, a taxa de exploração. Então, a taxa de exploração é sustentada pela queda de salários associado ao imperialismo, à exploração de novos mercados, à incorporação de mais mão de obra no processo de produção. Um outro aspecto é a determinação do salário no nível de subsistência. Ricardo dizia que os salários eram mantidos no nível de subsistência, Marx segue o modelo de Ricardo, mas sem aplicar a teoria da população de Maltos, como fez Ricardo. Como eu expliquei na última videoaula, para Marx, a própria lei que comanda o crescimento da população é condicionada historicamente. Então, haveria uma teoria da população no modo de produção capitalista. Ou seja, essa teoria não é universal, não é a histórica, é específica a um modo de produção. Nesse sentido, Marx escreve que todo modo de produção histórico especial tem suas próprias leis especiais de população historicamente válidas apenas dentro de seus limites. E a lei da população no modo de produção capitalista é tal que sempre há um exército de desempregados e a pressão, a concorrência entre trabalhadores empregados e desempregados pressionam as taxas de salário para baixo, sustentando o nível de exploração e, portanto, as taxas de lucros. Então, aqui está o esquema, a acumulação capitalista. Há um processo em que a população é expandida, de forma que há sempre excessos de trabalhadores. O capital trata de fazer com que a população sempre cresça acima da demanda pela força de trabalho, portanto, há excessos de trabalhadores que vão compor uma reserva de operários num exército de desempregados, que servem como reserva, e que concorrem com os trabalhadores efetivamente empregados. Então, essa concorrência entre operários, como um todo, o do exército de desempregados e os que já estão empregados, essa concorrência global reduz a taxa de salário, fazendo com que o salário se estabilize no nível de subsistência, em alguns casos, em alguns setores, fazendo, inclusive, com que o salário fique abaixo do nível de subsistência, pelo menos no curto e médio prazo. Portanto, o esquema da teoria da população é esse. A acumulação do capital se faz acompanhada de uma população incidente de trabalhadores que, não conseguindo emprego, irão compor um exército de operários de reserva vivendo abaixo do nível de subsistência. A concorrência entre os que conseguem uma colocação e os que permanecem desempregados comprime as taxas salariais até o nível de subsistência, ou, como eu disse, em alguns casos, até abaixo desse nível de subsistência. Como para o patrão o nível de salário é dado, enquanto variável de mercado, a resposta à tendência de queda nas taxas de lucro se dá pelo aumento na produtividade do trabalho, associando a mais capital. Então, essa é a tendência que faz com que o patrão, com que o capitalista, prefira processos com maior composição técnica de capital, com maior maquinário, equipamentos associados à mão de obra. Portanto, associa-se mais mão de obra ao capital. Veja bem, primeiro, se contrata mais capital, para um dado nível de salário, se eventualmente houver um processo de queda na taxa de lucro, o patrão, o capitalista, tenta sustentar a taxa de lucro, aumentando a produtividade do trabalho. E como ele faz isso? Contratando mais capital. E ao contratar mais capital, ele acaba aumentando a composição orgânica do capital, o que contribui para uma taxa, uma queda na taxa de lucro. Então, ele tenta aumentar a taxa de lucro, aumentando a produtividade do trabalhador contratado, dado um nível de salarial. Mas esse aumento de produtividade ocorre por meio da incorporação de mais capital constante, mais maquinário, mais equipamento. Isso aumenta a composição orgânica do capital e isso pressiona, de acordo com a fórmula, para uma queda na taxa de lucro. Então, quando os patrões capitalistas mudam as técnicas de produção, introduzem mais máquinas, poupam mão de obra, substituindo mão de obra por máquina, eles elevam a relação entre capital e trabalho empregado, portanto, a composição técnica e orgânica do capital, ao mesmo tempo em que, ao contratar menos mão de obra, eles dispensam o número maior de trabalhadores que irão compor o exército de desempregados. Então, o contingente dos desempregados, que força a queda salarial, ele está sendo recomposto a todo momento, inclusive como um efeito da busca por ganho de produtividade, de sustentação da taxa de lucro, que faz com que caia a demanda pela força de trabalho, a demanda pela mão de obra, dispensando mais e mais trabalhadores que vão entrando no exército de desempregados. Outro aspecto importante da análise de Marx no livro 3 é o desempenho da economia em termos de setores. Veja, há estratégias que são convenientes na ótica do interesse de cada capitalista, por exemplo, aumentar a composição orgânica do capital, e dessa estratégia individual pode resultar, isso pode ter como efeito um resultado global que não é interessante. Então, quando cada capitalista tenta sustentar suas taxas de lucro substituindo mão de obra para o trabalho, isso acaba gerando uma queda na taxa de lucro global da economia, ou seja, tenta se resolver no problema individual, dentro de uma lógica, mas aí há uma consequência não intencional, um problema para o sistema. Bom, outra maneira em que aparece, outra condição em que aparece um problema sistêmico é na relação entre os setores produtivos da economia, pode ser que surjam desequilíbrios setoriais. Por exemplo, com a queda de salário e da massa salarial relativa, há um problema de insuficiência de demanda para o setor de bens de capital. Note, pensando na economia como setores, pegar dois setores bem simples, na produção na sociedade, é dividida em um setor produtor de bens de consumo, vamos chamar de setor 1, e um setor produtor de bens de capital, que seria o setor 2. Para que ocorresse uma expansão tranquila e contínua da economia, deveria haver uma troca equilibrada entre esses setores, uma oferta e uma demanda equilibrada entre eles. Ora, dada a queda de salário, gerada pelo processo demográfico, pela busca de concentração de capital constante no processo, então dada a queda de salários, isso pode gerar um excesso de capacidade no setor produtor de bens de salário. Porque a queda de salário vai se traduzir numa retração da demanda para o bens de salário, para o bens da cesta básica, esses bens de consumo básico. Ora, se há uma redução na demanda por esse tipo de bem, o setor produtor de bens de salário tem as suas receitas, os seus fluxos de renda prejudicados, e portanto eles mesmos vão reduzir a demanda por máquinas e equipamentos que são contratados para esse setor. Ou seja, o excesso de capacidade que aparece no setor de bens de salário é exportado para o setor de bens de capital, que também acaba ficando com excesso de capacidade, porque a queda de demanda é repassada para esse outro setor. Então ocorre um desequilíbrio entre os setores, que pode levar a uma grande depressão econômica. Inclusive, a grande depressão verificada nos anos 70 do século XIX é explicada por Marx a partir desse esquema de desequilíbrio setorial, a chamada grande depressão cujo epicentro se deu na Inglaterra. Então nos volumes 1 e 2 do Capital, ele discorre sobre esses temas que eu apresentei aqui sumariamente, intercalando importantes e extensas digressões históricas, e também nesses dois livros iniciais, Marx apresenta a sua teoria do valor-trabalho. Marx acredita que os preços reais poderiam se desviar dos preços previstos pela teoria do valor-trabalho, mas pura e simples. A questão da formação dos preços é atacada por Marx no livro 3 da obra O Capital. Mas, ainda no livro 1 do Capital, Marx expõe as condições do caso simples em que os preços são iguais ao valor da produção. O valor da mercadoria é a soma de dois componentes, o trabalho morto e o trabalho vivo, ou seja, o trabalho passado, que aderiu aos fatores físicos de produção, associado ao capital constante, e o trabalho corrente, associado ao capital variável. Então, a gente pode associar o capital constante ao trabalho morto. O trabalho morto, em termos de valor, é esse Czinho, é o valor do capital constante. Já o trabalho vivo, que está associado à contratação, ao trabalhador contratado, na etapa em questão, esse trabalho vivo se desdobra em trabalho necessário, que é o que o trabalhador trabalha para pagar a própria força de trabalho, esse trabalho necessário produz exatamente o capital variável, que é quanto vale a força de trabalho, e o trabalho excedente, que gera mais valia ou mais valor. Portanto, o valor, em termos das componentes do valor, o valor total W é expresso como C mais V mais S, o valor do capital constante, o valor do capital variável, está certo? Mais o mais valor, que é o S, associado ao trabalho excedente. Veja, na hipótese simplificada de que S, V e C sobre V sejam o mesmo em qualquer indústria, ou seja, na hipótese que todas as indústrias trabalham com a mesma taxa de exploração, medida pela relação de valores entre S e V, e todas as indústrias trabalham com a mesma composição orgânica do capital, embora não necessariamente a mesma composição técnica, mas a mesma composição orgânica, ou seja, a relação entre o valor do capital constante e o valor do capital variável. Então, voltando à fórmula da taxa de lucro, que nós já vimos, a taxa de lucro é igual a, lembre-se da última videoaula, a taxa de exploração, S sobre V, 1 mais a composição orgânica do capital, S sobre V. Se S sobre V e C sobre V é a mesma em todos os setores, a taxa de lucro é a mesma em todos eles. Nesse sentido, se definimos os preços de produção, agora indo dos valores para os preços, como a soma dos custos dos fatores produtivos, S. Então, S agora não é valor, capital constante é o custo dos fatores produtivos associados ao capital constante, maquinário, meios de produção, ferramentas, etc. Mais o custo do trabalho usado na produção, que é o próprio salário, mais a margem de lucro total, que é a taxa de lucro, vezes o capital total. Sendo assim, demonstra-se triviamente que, veja, o P são essas três componentes de custo. Custo associado ao capital constante, ao capital variável, ou seja, salário, mais a taxa de lucro, vezes o capital total, que é o montante de lucro. Substituindo nessa fórmula do preço, porque o segundo membro é em termos de preços e valores. Portanto, a direita é o preço associado ao preço associado à produção. Podemos chamar isso de preço de produção. Então, esse preço é capital constante, mais capital variável, e aqui a fórmula da taxa de lucro, S sobre V, S sobre V, sobre V, ou 1 mais composição orgânica, vezes C mais V, então cancela 6 mais V, cancela V, dá simplesmente o S, terceiro termo é o S. Então, dá capital constante, mais capital variável, mais S. Até aqui estava em termos de preço. Se você imediatamente converter esses preços em valores, então é o valor do capital constante, o valor do capital variável, o valor do mais valor, isso em termos de valor. Então, a soma de três componentes de valores que dá o valor total da mercadoria W. Ou seja, o valor é exatamente igual ao preço de produção. E note que quando se iguala P a W, eu estou igualando um capital constante em termos de custo, com capital constante em termos de valor, capital variável de custo, que é o capital variável em termos de valor, que é exatamente, em termos de custo, que é exatamente salário. Então, eu igualei o valor do capital variável ao salário. E igualei o montante de juros ao valor do mais valor. Então, eu fiz a transformação de valores em preços para igualar o preço, fiz a transformação em cada componente para igualar o preço final da mercadoria com o valor dela. Então, o valor é igual ao preço de produção. Muito bem. Mas o Marx vai discutir essa problemática, a relação entre os preços de custo de uma mercadoria, expressa na primeira equação, e os valores dos meios de produção, que aparece na equação do W, que resulta em P igual a W. agora, numa análise mais detalhada, Marx teria que examinar como em cada setor os valores se transformam em sejam com o processo de ajuste o preço de produção. Quer dizer, a análise de Marx é exatamente identificar como os valores caminham na direção dos preços de produção. O mercado se encarrega dessa tarefa, mas é importante para Marx, Marx se preocupou de acompanhar esse processo teoricamente, embora ele dissesse que muitas vezes a teoria não consegue acompanhar todo esse processo, porque é um processo bastante complexo, mas ele faz um esboço teórico, lembre-se que o livro 3 é uma obra inacabada, ele faz um esforço teórico para mostrar como que os preços se aproximam dos valores, como os preços são comandados pelos valores. O que Marx considera ter demonstrado é que o total de valores na economia é igual ao total dos preços de produção, quer dizer, no agregado valores e preços de produção se igualam, mas essa igualdade não se verifica necessariamente em todos os setores da economia. É isso que nós vamos fazer na sequência da videoaula. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão importante. Lá desde o livro 1 do Capital. Então nós vimos que o trabalho abstrato é a substância do valor, o valor é a essência, é o dado fundamental da realidade, os preços são a forma empírica dessa substância, é o fenômeno, é a aparência. Esses preços apresentam diversas causas que podem ser empiricamente observáveis, mas tem uma causa fundamental teórica que é o valor. O Marx procura estabelecer na sua teoria uma ligação quantitativa entre valores e preços, não apenas qualitativa, mas quantitativa, ou seja, ele quer demonstrar como os valores determinam os preços, os preços de produção. Esses preços de produção são os preços do equilíbrio temporal. São os preços em torno do qual os preços de mercado, ou seja, os preços observados em cada instante, oscilam em torno dele, ou orbitam, ou oscilam em torno dele. Então, é muito importante demonstrar esses preços, é o que Smith chamaria de preço natural, é o que em economia matemática a gente chama do equilíbrio intertemporal. A solução particular da equação completa, que dá esse equilíbrio intertemporal, é esse preço para onde tende a mercadoria. Então, Marx quer examinar isso, como é que de uma teoria do valor se determinam esses preços. Marx quer isolar as causas e os efeitos sobre os preços das variáveis apontadas. Marx quer encontrar, teoricamente, a relação quantitativa entre a substância, o valor e sua manifestação empírica, que são os preços. Vejamos o processo concreto de determinação dos preços na ótica de Marx. Os capitalistas sabem calcular os custos de produção, somam uma margem percentual, uma taxa socialmente média de lucro, aplicam essa taxa sobre o custo do capital total, você tem a componente do lucro, somadas as duas outras componentes, os custos do capital constante e do capital variável, formam os preços. Então, veja, esses preços estão dados em termos de custos, de custos monetários, e leva em conta também a taxa de lucro, que aparece aí, explicitamente, no terceiro termo. Vamos comparar a forma de preços com a forma de valores. Antes, o conceito, trabalho vivo, LV, trabalho morto, LN, o trabalho morto, o valor incorporado nos meios de produção, o trabalho vivo é o trabalho empregado no período corrente de produção, e o valor pode ser decomposto, como a soma do trabalho vivo mais o trabalho morto. E o valor é trabalho, que só estou separando esses dois trabalhos, o trabalho contido nos meios de produção e o trabalho no período corrente. Também tem o conceito de trabalho necessário e trabalho excelente. O trabalho necessário é o trabalho que paga o valor, o valor da força do trabalho, o trabalho excelente gera a mais-valia. Portanto, em termos de valor, ali é o tempo de trabalho, comparando o valor, convertendo o tempo de trabalho em valor, você tem o W, o trabalho, o W é, como nós vimos, o trabalho morto mais o trabalho vivo, então a primeira fórmula é o do trabalho morto, e no lugar da componente, o primeiro termo, o componente da fórmula é o trabalho morto, e no lugar do componente do trabalho vivo, eu coloco o trabalho necessário e o trabalho excelente, que o trabalho vivo se divide nessas duas componentes. Portanto, o valor é o trabalho morto, mais o necessário, mais o trabalho excelente. E aí Marx trata de estabelecer a competência entre essas formas, as formas com os vários tipos de trabalho, medidos em tempo, portanto, é a forma do valor, em tempo socialmente necessário, são trabalhos abstratos, tempo de trabalho abstrato, portanto, a soma dos seis componentes é o valor, e tem a forma que nós vimos com os componentes de custo do preço, que determina preço. A questão é analisar como é que se pode determinar o preço, o P, a partir dos valores W. E aí Marx vai investigar essa correspondência, a transformação de valores e preço, e aí aparece, de acordo com o que vários críticos apontaram, aparece algumas falhas de Marx estabelecer essa correspondência. Vamos investigar essa possível falha. Antes disso, vamos à questão da aula. Por que se diz que a mais-valia na esfera da circulação não precisa ser igual entre os setores? É um ponto que nós vamos atacar nesta visual. Então, vamos à fórmula da taxa de lucro? R é S sobre V, 1 mais C sobre V. Suponha que a jornada de trabalho e o salário sejam uniformes. Isso levaria à mesma taxa de mais-valia S sobre V entre diferentes setores. Ora, taxa de mais-valia a gente imagina que seja igual, porque a legislação estabelece a mesma jornada de trabalho, estabelece salários uniformes entre diferentes setores, o que dá a mesma taxa de exploração ou mais-valia setorial entre todos os setores, está certo? Então, essa sobre V seria o mesmo. Também entre todos os setores. Também se imagina que a taxa de lucro seja a mesma, porque dado o processo de arbitragem, a hipótese que trabalhava Ricardo, que trabalhava todos os economistas clássicos, a gente pode imaginar a mesma taxa de lucro. Então, portanto, nessa fórmula, eu fixando o R, fixando o S sobre V, o C sobre V teria que ser o mesmo entre todos os setores. Aí que surge um problema que será enfrentado por Marx. Por quê? Porque no livro 3 do Capital, o Marx supõe que as várias indústrias trabalham com diferentes composições orgânicas do Capital. O S sobre V é diferente entre todas as indústrias. E isso faz com que os preços sejam diferentes dos valores em cada um desses setores. Porque a gente sabe que se o S sobre V fosse o mesmo em todos os setores, isso seria compatível com a mesma taxa de lucro, a mesma composição orgânica do Capital, e os preços seriam iguais aos valores. Mas com diferentes composições orgânicas do Capital, é preciso mostrar a relação entre preços e valores. Então, vamos trabalhar inicialmente com a mesma taxa de mais-valia em diferentes indústrias, que apresentam, que é a hipótese que ele está trabalhando agora, diferentes composições de Capital. Então, pela fórmula, você fixa a taxa de mais-valia, tendo-se diferentes composições do Capital, chega-se a diferentes taxas de lucro. Porque se ele fixou a taxa de mais-valia, ao se fixar a taxa de lucro, também se determina a mesma composição orgânica do Capital. Mas como está se trabalhando com a hipótese de diferentes composições orgânicas do Capital, vai chegar a diferentes taxas de lucro. Vamos usar um exemplo numérico. Marx, inclusive, oferece no livro 3 diversas tabelas numéricas que exemplificam o raciocínio dele. Então, supõe o mesmo capital total em todos os setores. Cada setor utiliza uma parcela do Capital total, uma parcela do Capital total efetivamente consumida na etapa em questão, que seria a parte do Capital total depreciado. A parte associada ao Capital constante, na verdade. Porque não tem sentido falar em depreciação do Capital variável. Então, aqui, imaginamos uma indústria com cinco setores, de um a cinco. Suponha que o Capital total seja assim. O Capital constante, que é a parte utilizada do Capital total, está dada na primeira coluna. 40, 45, 50, 40 e 24. Na segunda coluna tem o Capital variável, ou seja, capital empregado na contratação de mão de obra. 20, 25, 17, 15 e 30 no quinto setor. Vamos à composição orgânica do Capital, que é a relação entre C e V. Então, aqui está cada setor com a sua composição orgânica do Capital. Setor 1, 2, setor 2, 1,8, menor. Setor 3, a composição é maior, 2,9. Depois, setor 4, 2,7. E o setor 5 tem a menor composição orgânica do Capital. É o setor menos meio de produção intensiva, é o setor mais trabalho intensivo. É o quinto setor. Vamos supor que a mais-valia, S, ou mais-valor, seja igual ao Capital variável, apenas para a gente trabalhar com a mesma taxa de mais-valia. Estou trabalhando com a mesma taxa de mais-valia, certo? Estou fixando. Vamos à componente custo de produção. Custo de produção em termos de valores, em termos de custo do Capital, custo do Capital constante, mais custo do Capital variável. Portanto, a segunda e a terceira coluna somadas dá o custo de produção. Então, 40 com 20, 60. 45 com 25, 70. 50 com 17, 67. E assim por diante. 40 com 15, 55. 24 com 30, 54. Esse é o custo de produção. E para calcular o valor da mercadoria, se soma ao custo de produção, a expressão monetária da mais-valia, S, aí tem o valor da mercadoria em termos da sua expressão monetária. E a taxa de lucro, né? É S sobre 100, que é o Capital total. E aqui está diferentes taxas de lucro. Então, mesma taxa de exploração, diferentes composições orgânicas do Capital, associada a diferentes taxas de lucro. Muito bem. Então, nessa tabela, em todas as indústrias, a taxa de mais-valia é 100%, porque o S é igual a V, as duas colunas são iguais. O Capital total é 100. Isso foi usado no cálculo da taxa de lucro na última coluna. Então, apenas uma parcela é consumida durante o período de produção. E note que a soma da segunda com a terceira coluna, ou seja, C mais V, é sempre menor que 100. Cada indústria apresenta uma diferente relação C sobre V, uma diferente composição orgânica do Capital. E em cada qual calcula-se uma taxa de lucro específica e diferente dos demais setores ou demais indústrias. Aí surge um problema. Com relação à desigualdade na composição, ok. Mas aí tem um problema da desigualdade nas taxas de lucro. Então, a hipótese realista e aceitável de diferentes composições de capital entre as indústrias leva à desigualdade nas taxas de lucro, mesmo que as taxas de mais-valia sejam iguais. E aí Marx vai explicar como o que acontece com os preços, dados os valores, na medida em que ocorre o processo de arbitragem nos mercados, visando a homogeneização, ao nivelamento das taxas de lucro, fazendo com que as taxas de lucro sejam iguais entre todos os setores e não diferentes, como aparece aí. Até porque taxas de lucro diferentes é incompatível com o modelo de concorrência que iguala as taxas de lucro entre todas as indústrias, que inclusive é a hipótese que aparece em Ricardo e em todos os outros economistas clássicos. Então, vamos trabalhar agora com essa hipótese. Há um processo de arbitragem no mercado que conduz à mesma taxa de lucro. Vamos fixar uma mesma taxa de lucro para todas as indústrias, digamos, de 20%. Agora que a taxa de lucro seja 20%, a taxa de lucro é S sobre C, o capital total, significa que a mais-valia teria que ser 20% em todas as indústrias. E aí você teria, agora, não mais a mesma taxa de mais-valia, mas diferentes taxas de mais-valia. Aqui está um exemplo, né? Então, o mesmo capital constante, o mesmo capital variável. Agora, eu sou obrigado a fixar a taxa de mais-valia para obter a mesma taxa de lucro. Perdão, fixar a mais-valia, a montante da mais-valia em 20%, para ter sempre a taxa de lucro de 20%, ou 0,2%. Então, fixa o S, e aí está a relação entre S sobre V, que é a taxa de mais-valia. Note que agora a taxa de mais-valia não é 1, é 1 apenas no primeiro setor. Então, nos outros setores, as taxas de mais-valia, elas são variáveis, elas deixam de ser homogêneas. Então, para chegar à hipótese desejada, ao resultado desejado, que todos os setores operam com a mesma taxa de lucro, tem-se que ter diferentes taxas de mais-valia. Esse é o problema que Marx vai enfrentar. Por quê? Como é que se justifica diferentes taxas de mais-valia? A gente não vinha trabalhando com a mesma taxa de mais-valia? Olha, as taxas de salário e a duração da jornada de trabalho são iguais em todos os setores. Há um processo de arbitragem dos mercados e de imposição legal, que homogeneiza, digamos, os salários e a duração da jornada de trabalho. Portanto, as taxas de mais-valia, a princípio, teriam que ser iguais e não diferentes como na tabela anterior. Qual é a solução desse aparente paradoxo? Aí voltamos ao problema da transformação. Veja, a taxa de mais-valia pode ser vista de duas maneiras. Como a relação S sobre V, que a gente vem trabalhando, a relação de valores, ou S sobre V pensado como relação de custos. Então, S pode ser pensado também como custo associado, ou a expressão monetária, que seria o lucro associado ao mais-valor, e o V, aí sim, é o custo associado ao capital variável. Pode ser pensado em termos de S sobre V, visto como a relação de preços e custos, ou visto como uma relação de valores. E a taxa de mais-valia pode ser pensada também como a relação entre trabalho excedente e trabalho necessário, uma relação de tempos. O que corresponderia a uma relação de valores? Se a expressão S sobre V fosse interpretada como valores, como uma razão de valores. Mas ela é interpretada, veja, quando se fala da fórmula que determina a taxa de lucro, essas variáveis podem ser interpretadas em termos de custos também. Então, você pode pensar na relação S sobre V em termos de relação de custo. Não apenas como relação de valores. Então, a taxa de mais-valia expressa em tempo de trabalho excedente, tempo de trabalho necessário, é a mais-valia realizada na produção, que é sempre a mesma em todos os setores. Mesmo que os setores tenham diferentes composições orgânicas do capital. A mais-valia começa a se sobre V, se pensada como uma expressão de custos ou preços, é a mais-valia na esfera da circulação, que é a esfera do preço, a esfera do fenômeno. Veja, quando a composição orgânica do capital entre os setores é diferente, as forças da concorrência, as mesmas forças que igualam a taxa de juros, faz com que a razão entre S sobre V, em termos de preços, não seja igual entre todos os setores. Então, S, pensando mais em termos de lucro do que a mais-valia, e V, pensado mais em termos do custo do capital variável do que do valor do capital variável, seja a expressão dos valores, ou seja, olhando na esfera da circulação, a expressão de custos e preços, olhando na esfera da circulação, não precisa ser a mesma, pelo contrário, elas são deslocadas, elas se tornam diferentes, pelo mesmo processo que tende a produzir taxas de lucro homogêneas entre todos os setores. Essa é a interpretação. Portanto, a razão tempo de trabalho excedente, tempo de trabalho necessário, é sempre a mesma em todos os setores da economia, independentemente das diferenças nas composições orgânicas do capital. Agora, a mais-valia em termos de lucro, em termos de preços, a mais-valia na esfera da circulação, a razão S sobre V, não precisa ser igual entre os setores, pelo contrário. A expressão monetária de S e de V depende do próprio processo que leva à equalização das taxas de lucro. Portanto, a razão S sobre V é diferente entre os setores, conforme a última tabela examinada, e isso não está em contradição com o modelo de Marx, que só iguala as taxas de mais-valia medidas em tempo de trabalho ou em termos de valores, mas não a taxa de mais-valia na expressão de preços. No volume 3 do Capital, Marx ilustra esse processo de equalização da taxa de lucro e de determinação dos preços, que dão a expressão da taxa de mais-valia, elaborando um quadro que mostra uma situação em que os preços são proporcionais aos valores, mas a composição orgânica do capital difere de setor para setor. Marx calcula, então, a taxa média de lucro na economia como um todo e ele elabora um outro quadro em que os preços são alterados e em que os preços se afastam dos valores. Então, os próximos quadros, 9.1 e 9.2, tirado do livro do Hunt, de HPE, são versões ligeiramente reformuladas dos quadros de Marx. O primeiro deles mostra quais as taxas de lucro diferentes que seriam obtidas se cada setor vendesse sua produção ao preço suficiente apenas para realizar toda a mais-valia gerada no setor. Depois que a concorrência entre as empresas uniformizam as taxas de lucro nos diferentes setores, teremos a tabela final, que é a situação retratada no quadro 9.2, que é para onde tende a economia. Então, a primeira situação. Os preços são iguais aos valores. Então, a primeira coluna, novamente, está o capital total. Aqui estão os cinco setores. Na segunda coluna, está o capital constante. Na terceira coluna, o capital constante utilizado. A parte depreciada, é a parte efetivamente utilizada, cujo valor é transferido ao valor do bem final. Depois, o capital variável, que é a parcela que complementa o capital constante, resultando em 100. Portanto, se o capital constante é 80, o variável é 20. Depois, vamos fazer a mais-valia igual ao capital variável para a gente trabalhar com a mesma taxa de mais-valia. Por enquanto, a mesma taxa de mais-valia. Depois, os custos de produção, medido com a soma de C mais V. Então, o custo associado ao capital constante e o custo associado ao capital variável. Então, é o custo do capital constante efetivamente utilizado, o C. Então, C mais V. Então, esse é o custo de produção. E para determinar o valor das mercadorias, eu coloco apenas a expressão monetária da mais-valia, que são esses valores 20, 30, 40, 15, 5. Então, está o valor total da mercadoria, 90 no primeiro setor, 111 no segundo, 131 no terceiro, 70 e 20 no último setor. Depois, a taxa de lucro, que eu pego a mais-valia divido pelo capital total. Então, é a mais-valia dividida por 100. Então, é 20%, 30%, 40, 15, 5%. Essa é a primeira tabela. Agora, nós vamos fazer assim. Os preços agora vão se desviar dos valores e nós vamos trabalhar com taxas de lucros iguais. Então, à medida que ocorre o processo de homogeneização das taxas de lucro entre os setores, os preços se descolam dos valores. Então, o capital total, agora eu vou impor uma taxa de lucro de 22%, que é a média da taxa de lucro na economia, do exemplo anterior. Portanto, o lucro tem que ser 22%. O custo de produção, eu suponho que seja 70, 81, 91, 55, 15. Eu vou manter o mesmo custo da tabela anterior, mas agora a sua expressão monetária, frisando isso. E aí, os preços de produção, que é o custo de produção mais o lucro. Então, 70 com 22, 92, 81 com 22, 103, assim por diante. Então, nessa quinta coluna tem os preços de produção. Depois, a mais-valia, que é a mesma mais-valia utilizada anteriormente. Então, 20, 30, 40, 15, 5 é a mais-valia. E depois, a gente compara o lucro em relação à mais-valia. Por exemplo, no setor 1, o lucro é 22, a mais-valia é 20. Então, o lucro é mais 2. No segundo, o lucro é 22, a mais-valia é 30. Veja que agora a mais-valia é maior que o lucro, portanto, o desvio é menos 8. Depois, 22 com 40 dá menos 18. 22 com 15, agora o lucro voltou a ficar maior que a mais-valia. Então, o desvio é mais 7. e o último desvio no quinto setor também é positivo, é mais 17. Então, o valor é determinado pela soma dos custos de produção com a mais-valia. Então, 70 com 20 dá 90, 81 com 30, 111 e assim por diante. Esse é o valor. E aqui a gente compara os preços em relação ao valor. Então, note que há uma diferença agora entre preços e valores. No primeiro setor, o preço é 92, o valor é 90, no segundo é 103 com 111. e assim por diante. Então, o primeiro é mais 2, o segundo é menos 8, menos 17, mais 7, mais 17. Então, em todos os setores há desvio dos preços em relação aos valores. Os preços de produção não são iguais aos valores, mas quando se soma, a soma total dos preços, a soma total dos valores é a mesma. Que é o que o Marx quer demonstrar. Veja que essas tabelas trabalham com as seguintes condições. Cada setor tem uma taxa de lucro igual à taxa média de lucro agregado ou social, que deu esses 22%. Os aumentos e reduções de preços entre o primeiro e o segundo quadro nos vários setores se compensam exatamente de modo que o total de todos os preços é o mesmo nos dois quadros. Há apenas uma redistribuição desses preços. Em decorrência dessas mudanças nos preços, a mais-valia aumenta em alguns setores e se reduz em outros. Não é a mesma taxa de mais-valia agora, mas a mais-valia agregada permanece constante quando se passa de um quadro para outro. Não altera a massa de mais-valia, apenas redistribui a mais-valia entre os setores. Os quadros de Marx, portanto, visam ilustrar o argumento apresentado aqui de modo resumido de que diferenças nas composições orgânicas do capital levam os preços a se desviar dos valores de tal modo que há um rearranjo das quantidades existentes de mais-valia gerada previamente no processo de produção. A ilustração de Marx estava, porém, incompleta. Havia problemas nisso. Ele negligenciou alguns aspectos. Ao transformar os preços de produção, ele manteve os preços dos insumos proporcionais aos valores. Assim, cada mercadoria tinha dois preços diferentes, um como produto e outro como insumo. Marx havia, inclusive, alertado para essa dificuldade específica. Veja o que descreve Marx a esse respeito. Da mesma forma que o preço de produção de uma mercadoria, preço do produto, pode divergir de seu valor, também o preço de custo, o preço dos insumos de uma mercadoria, no qual estejam incluídos os preços de produção de outras mercadorias, pode se situar acima ou abaixo daquela parte de seu valor total que é formada pelo valor dos meios de produção que entram em sua composição. É preciso ter em mente este significado modificado do preço de custo e, portanto, ter em mente também que, se o preço de custo de uma mercadoria for igualado ao valor dos meios de produção usados em sua fabricação, é sempre possível errar. Nossa presente investigação não exige que entremos em mais detalhes neste ponto. Reconhecendo essa dificuldade, Marx parecia acreditar que isso não afetaria substancialmente os resultados. Pouco depois da publicação do livro O texto do capital, economistas forneceram uma solução matemática que pôde transformar os preços tanto do produto como do consumo. Mas, na solução inicial, apresentada no livro O texto do capital, só duas das três condições de Marx se mantinham. As taxas de lucros setorais eram iguais, o montante total de mais-valia nos preços não transformados era igual ao total dos preços transformados. Entretanto, a transformação dos preços alterava o nível médio de preços. Isso é, o total dos preços transformados divergia do total dos preços não transformados. As soluções subsequentes mostraram que era geralmente verdade que as várias soluções matemáticas que transformavam tanto os preços dos insumos quanto dos produtos deixavam intactas apenas duas das três igualdades de Marx. Aparece, então, uma vasta literatura que oferece numerosas formulações matemáticas que, em geral, diziam estar mais próximas que os demais do espírito de Marx. E aí, a partir desse problema matemático, tem todo um programa de pesquisa que se desenvolve com base nisso. Note, os vários desvios observados nos preços de produção em relação ao valor se cancelam dentre todos os setores. O total das mercadorias produzidas conjuntamente consideradas apresenta valor e preço de produção e danados. Há desvios setoriais que ocorrem porque as composições orgânicas do capital são diferentes da média e diferentes de um setor para o outro. Uma mercadoria que tem uma proporção entre insumos fixos e variáveis igual a da economia como um todo tem o preço determinado exatamente pelo valor. Essa mercadoria poderia ser usada como numerário, já que o preço não se desvia do valor. Então, o numerário é qualquer mercadoria produzida com a composição média de capital da economia. A solução de Marx ao problema do numerário e ao problema da transformação foi criticada por marxistas que se debruçaram no problema. Pierre Sraffa no século XX demonstrou que com uma medida invariável do valor não se estabelece necessariamente um vínculo apropriado entre valores medidos em trabalho e preços. De fato, o livro 3 é um livro inacabado, não chegou a ser completado, aparecem lacunas na construção de Marx que foram perseguidas e dentro da tradição que se inaugurou a partir da contribuição de Marx, os marxólogos ou marxistas trataram de corrigir ou aperfeiçoar diversos aspectos da análise de Marx. Esse é o recado que a gente queria dar. ficamos por aqui. Obrigado.